Desde 2002, o Dia Internacional da Animação é comemorado em mais de 30 países no dia 28 de outubro. Aqui em Campina Grande, o Cineclube Memorial irá celebrar esse momento hoje à noite com uma mostra especial de curtas nacionais e internacionais. Veja como vai ser. Em 28 de outubro de 1892, o inventor francês Charles-Emile Reinaldi realizou a primeira projeção pública de imagens animadas. Em 2002, a Associação Internacional do Filme de Animação, a ACIFA, definiu essa data como o Dia Internacional da Animação, que seria celebrado através de uma grande mostra de curtas-metragens em diversos países. E aí o pessoal da Ábica aqui, da Associação Brasileira de Cinema de Animação, juntou com o pessoal internacional e decidiu que esse dia seria comemorado, o Dia Internacional da Animação. E eles buscam cidades para se inscrever, para ocorrer essa exibição no mesmo dia no país inteiro. Então hoje, nesse ano, a gente vai ter mais de 200 cidades exibindo o mesmo filme na mesma semana. Então todo mundo vai ter acesso ao mesmo filme. É uma maneira de democratizar o acesso também, porque a entrada é franca. Esse ano, a mostra completa tem um total de duas horas de duração, com diversas temáticas e classificações indicativas variadas. É uma hora de curtas nacionais, que são oito filmes. Aí vão ter temáticas diferentes, estéticas diferentes, linguagens de animação diferentes. Então a gente tem stop motion tradicional, 3D, rotoscopia. Tem filme feito em Pernambuco, na Bahia, tem do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então assim, lá abrange quase todas as regiões do país. E a gente vai ter cinco curtas internacionais. Uma das, digamos assim, propostas do Dia Internacional da Animação é mostrar que a animação não é mais só coisa de criança. Então assim, a mostra oficial da gente, a Internacional e a Nacional, a Internacional não é indicada para menores de 10 anos, e a Nacional não é indicada para menores de 14 anos. Aqui em Campina, a mostra acontece hoje à noite, como parte da programação do Cine Clube Memorial para os últimos meses de 2024. O Cine Clube Memorial recebe com muita alegria, não é? A mostra internacional e nacional de curtas de animação. Quando a Vitória nos procurou, imediatamente aceitamos a proposta dela, né? Para nós é uma honra, esse ano em Campina Grande, ser a janela onde esses filmes vão ser exibidos. E hoje, 29, 19 horas, que é o horário tradicional do Cine Clube, nós vamos exibir o filme, lembrando que são 45 lugares, contando com a parte interna e externa do Cine Clube, distribuição dos assentos por ordem de chegada. E eu queria lembrar também que o Cine Clube, além dessa mostra, a partir de novembro, nós vamos fazer algumas homenagens, por exemplo, o centenário de Marcelo Mastroianni, os 90 anos de Sofia Loren, nós vamos lembrar no Cine Clube. Vamos exibir um filme novo do Abus Kiarostami, vamos também lembrar os 100 anos de Lauren Bacal, quer dizer, a programação vai até dezembro com muitas novidades. E aí